O título já não foi? Se o título foi jornal, eu já não sei. Eu quero o Sporting Campeão, caralho. Eu quero o Sporting Campeão! 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 Se o Sporting for campeão, você derrotas e lembra-me da minha mãe. O Sporting, o único clube que simboliza o nome de Portugal. Somos o maior e ganhamos, vamos ganhar, sem poémicas, sem o clube. Este é o ambiente possível. Sporting, como tu não é igual. 1 de julho, o meu afino se fez. Título já não foi? Não, não, não. É possível. Temos que andar para nós, vamos ganhar para nós, vim ter os nossos jogos. O resto, terá sempre o resto. E amanhã o que é que vai fazer? Vamos ser campeões, vamos ser campeões. Vamos ser campeões. É o que é que é o palácio? São o clube, são o clube. Nós somos menores, seremos sempre os menores, sempre os menores, caralho. Sempre os melhores, sempre os melhores. É este o ambiente que se vive aqui mesmo à frente do Estádio dos Arcos. Muitos adeptos do Sporting em festa à espera também que saia o autocarro com a equipa para darem o último apoio e agradecerem à equipa mais uma prestação, mais uma vitória do Sporting que está agora, depois desta vitória, mais perto do título de campeão nacional. A festa feita em jogos de verde ali.